Há Tanto Tempo Pois se você eu não ando e nem mando na minha vida Nem me convenço que a solução seja a despedida Vamos tentar outra vez, fazer o que a gente não fez E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Dizer as palavras que a gente esqueceu, e dar cada beijo que a gente não fez Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar Onde a gente levou Pois se você eu não ando e nem mando na minha vida Nem me convenço que a solução seja a despedida Vamos tentar outra vez, fazer o que a gente não fez E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Dizer as palavras que a gente esqueceu, e dar cada beijo que a gente não deu Fazer um amor diferente, fazer o que o tempo que a gente não fez Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Fazer um amor diferente, é acender essa chama na gente Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar E consertar E consertar o que o tempo que a gente não fez E consertar o que o tempo quebrou, reescrever nossa história de amor Amar todo dia, regar nosso amor, tentar acertar Onde a gente não fez Onde a gente não fez Amém